A terra tem que ficar embaixo de vegetação de qualquer tipo, grama natural, arbustos, árvores, seja o que for, porque tudo isso está servindo à atividade ecológica. E também devemos entender que o solo é um sumidouro de carbono muito significativo e que o solo é o maior absorvedor de água no planeta e que o solo é a base de toda a vida. Essa média em todo o planeta de 90 a 100 centímetros de camada superficial do solo é a base de 87% da vida neste planeta. Manter a biodiversidade viva é a coisa mais importante que devemos fazer neste momento. A menos que comecemos agora, isto não acontecerá. Como parte disso, estamos dando andamento a um movimento chamado Planeta Consciente para trazermos o número máximo de pessoas. Atualmente, parece que a mudança climática, a ecologia, tudo isso é um... Playground para os ricos e para a elite. Não, isto tem que mudar. Cada ser humano deve tomar consciência do perigo que estamos enfrentando. As questões ecológicas devem se tornar questões eleitorais. E os partidos políticos devem dar importância às questões ecológicas nos seus manifestos. Os governos devem ser eleitos pela sua preocupação com as questões ecológicas. Isto precisa acontecer.